Durante um show realizado no Rio Grande do Sul, Gustavo Lima comemorou com fãs e agradeceu ao Ministério Público de Pernambuco. Viu toda a documentação falar o bebê não tem nada a ver com isso. A comemoração veio depois que o Ministério Público enviou à Justiça do Pernambuco um parecer, afirmando que faltam indícios de crime contra o cantor Gustavo Lima, investigado na Operação Integration. A investigação contra o artista começou depois que ele vendeu uma aeronave à empresa Esportes da Sorte e depois negociado a mesma aeronave à empresa Vaidebet. A manifestação do Ministério Público responde passo a passo à argumentação feita pela defesa do artista. Sobre a venda do avião, o Ministério Público explicou que Gustavo Lima apresentou aos investigadores cópia da minuta do contrato de compromisso de compra e venda do jatinho, com reserva de domínio. E também comprovantes de extratos de movimentações bancárias, que demonstram a restituição integral de valores recebidos, feita pela empresa Balada Eventos e Produções Limitada, a empresa Esportes da Sorte. Em uma entrevista, Gustavo Lima chegou a dizer que não entendia o que tinha de errado na negociação. Agora, fazer essa nuvem toda, como se o Gustavo fosse o culpado de tudo isso, eu acho isso uma grande loucura. Em nota, a defesa de Gustavo Lima disse que o parecer reflete a convicção de que o artista e suas empresas não cometeram nenhum crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração de jogos ilegais. E que todas as operações comerciais realizadas com as empresas envolvidas na investigação foram pautadas por contratos e comprovantes bancários. Para esse advogado criminalista, depois do parecer do Ministério Público, o processo poderá ser encerrado. O Ministério Público está dizendo, falando que não tem elementos para denunciar o Gustavo Lima. Então, o Ministério Público ou ele pede o arquivamento em relação ao Gustavo Lima ou devolve para a polícia investigar. Ele é o titular da ação, então cabe a ele impulsionar. A manifestação do Ministério Público ainda reconhece que a 12ª Vara Criminal da Justiça de Pernambuco é incompetente para acompanhar e julgar o caso. O pedido do MP é que o processo seja levado à comarca de Campina Grande, no Agreste Paraibano. Meu coração apaixonado, atorventa-me em Deus Procura entre os outros um e de todos a voz Espero que essa paixão nunca me deixe em paz